É galera, o negócio realmente não tá fácil, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, importar você praticamente hoje está proibido, haja vista após você comprar o produto fora do Remessa Conforme, se for taxado em um valor legal, um valor declarado, tem o Imposto de Importação, agora tem o ICMS, e se você for comprar dentro do Remessa Conforme, o imposto sai muito caro, ah, mas tem a aba local, a gente consegue comprar com estoque no Brasil sem nenhum problema, com o imposto já incluso, não, vocês tem um grande perigo aí também de ter as suas encomendas taxadas mesmo comprando no Brasil, por isso que eu já disse, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não dá pra importar e nem dá pra comprar no Brasil, porque também tem muitos riscos, após a vinheta, vamos conversar um pouco sobre isso, mas no final do vídeo eu tenho uma solução bacana para esse problema, Bom, fala galera, Leandro Constantino aqui falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, então galera, o assunto, mais uma vez, não é bom, haja vista aí muitos produtos comprados aqui mesmo dentro do Brasil, sendo fiscalizado, sendo taxado muitas vezes, ou até pior, sendo apreendido, e você não consegue receber essa mercadoria, né? Então vamos lá entender como é que isso está acontecendo, gente. Muitas pessoas acabam se enganando que ao comprar no Brasil não tem mais risco de nada, né gente? Porém, vocês têm que entender que essas mercadorias, quando elas se movimentam aqui mesmo dentro do Brasil, elas precisam ter nota fiscal. Nota fiscal não é só de saída, nota fiscal de entrada e saída. Caso você compre um produto aqui, tanto no Mercado Livre, Amazon, Shopee, Aliexpress, produto com estoque no Brasil, e a sua encomenda apareça lá que está aguardando algum pagamento de algo, gente, muito provavelmente a sua mercadoria que você comprou, ela foi barrada em alguma fiscalização da receita estadual. Menos mal, gente, porque quando é barrada pela receita estadual, eles ainda têm como emitir algum valor para você pagar, para você poder receber a mercadoria. Mas não era para ter isso, né? Pois é, não era para ter isso, mas pode ser ainda pior. Quando a fiscalização é por parte da Receita Federal, se essa sua encomenda não tiver nota fiscal válida, nota fiscal quente, gente, porque não adianta ser uma nota fiscal fria, aquela nota fiscal apenas de saída, porque não vale de nada para a Receita Federal, esse produto que você comprou, ele não vai ser entregue, ele vai ser apreendido. Por isso que eu sempre bato na teca aqui para vocês tomarem cuidado em comprar produtos de fornecedores, de São Paulo, seja lá qual for, onde você compra à vista, manda o Pix para a loja enviar, porque se esse tipo de acontecimento aí rolar com o produto que você comprou, você perde o dinheiro. Menos mal quando você compra dentro de uma plataforma e que esse produto é apreendido, a plataforma ela protege o comprador quanto também o vendedor. Então você que comprou vai receber o reembolso caso essa encomenda não seja entregue no seu endereço. Mas o que é que está acontecendo, gente? Hoje nós já sabemos, importar está difícil, porque tem o Remessa Conforme, produtos basicamente só conseguimos importar de até 49 doses. Passou de 50 doses, o imposto é 92%. Ah, mas tem a opção de a gente comprar ainda fora do Remessa Conforme? Tem sim, gente, porém está muito arriscado. Recentemente teve muitos produtos taxados e multados em valores altíssimos. Fizemos vídeo aqui no canal falando sobre isso. O iPhone 13 Pro Max que eu comprei, foi taxado e multado em quase R$5.500. E agora, para vocês que ainda não sabem, caso o seu produto seja taxado em um valor legal, vamos dizer que você compra um iPhone, declare lá 50 doses e seja taxado em cima aí no valor declarado. Hoje, além da taxa do Imposto Federal, vai incidir também o ICMS, que era uma coisa que não tinha em vários estados e hoje está cobrando em geral. Então você tem que avaliar. Vale a pena você correr esse risco de comprar o produto, correr o risco de taxa, multa, e ainda ter que torcer para ser taxado em um valor declarado, para ser taxado no Imposto Federal, mais ICMS, está cada vez mais difícil. Antes, alguns 15 dias atrás, não tinha esse ICMS e agora tem. Ou seja, gente, está muito difícil. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho como? Ah, vou comprar no Brasil. Tem esse risco aí que eu acabei de falar para vocês, desses produtos não terem nota fiscal. E vai ser bem comum, cada vez mais, esses produtos que é vendido dentro do Brasil, as lojas não enviar para muitas regiões. Por quê, gente? A depender do seu estado, tem um risco maior de ter essas fiscalizações. Ao menos aqui no Nordeste que eu sei, tem muita fiscalização em Salvador, Recife, Fortaleza. Então, gente, se você compra uma mercadoria que passe por esses centros, para chegar na sua cidade, é um risco muito grande você perder a mercadoria, caso você não compre por dentro de uma plataforma. Só que você comprando por dentro de uma plataforma, se for aprendido, sim, você recebe o reembolso. Mas só que muitos lojistas estão tendo muito prejuízo e já começaram a não enviar para vários estados. Muitos estados do Nordeste, do Norte, como também alguns do Sul, onde a incidência de fiscalização é muito grande. Vou preparar até um print, para que vocês possam ver aqui, de uma loja que vende Realme, não AliExpress, e que ela não envia para vários estados, exatamente por conta dessa fiscalização. Então vai ser cada vez mais comum com esse tipo de anúncio, de aviso com os vendedores que vendem os produtos já com estoque no Brasil. Isso serve tanto para a loja do AliExpress Brasil, como Shopee, como Amazon, como também lá do Mercado Livre. Então muitos vendedores já estão fazendo, tomando essas atitudes aqui, de não enviar para vários estados, por conta dessas fiscalizações que tem corriqueiramente. Olha só, tem um aviso importante, vamos aqui para o mais importante. Restrições geográficas. Nossos serviços de entrega não atendem atualmente os seguintes estados. Roraima, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí e Paraíba. Lembrando, esse aviso é de suma importância, pois não enviamos mesmo para esses estados. O aviso prévio é para evitar que você fique sem limite no seu cartão aguardando o reembolso da sua compra e também, claro, o prejuízo da loja que vai ter, né? Se tiver a mercadoria apreendida, o Aliexpress vai reembolsar você, porém, o vendedor, ele não vai ter tanto respaldo como nós, compradores. Então, por isso que ele já não está enviando para várias regiões. E aqui tem a motivação da restrição, né? As restrições mencionadas são decorrentes de desafios logísticos e questões relacionadas à fiscalização. Existe um risco considerável de taxação ao realizar entregas nesses locais. Nesse caso de taxação, gente, é referente à fiscalização estadual. Eles podem cobrar ICMS para poder liberar a sua encomenda. Só que é bem pior. Se for uma fiscalização da Receita Federal, a mercadoria é apreendida definitivamente, gente. Não tem como liberar, não sei que apresente todos os documentos legais, né? E não tem, gente, como apresentar. Porque se tivesse, o produto já era enviado com a nota fiscal válida, né? Vamos lá, continuar aqui. E, portanto, decidimos não realizar envio para os estados listados. Então, vocês viram aí que algumas lojas já estão colocando esses anúncios. São várias, galera. São várias lojas que já estão limitando essas vendas para muitos estados. E a tendência é que isso aumente cada vez mais, gente. Vai ficar... Chegar o momento que nós não vamos conseguir comprar. A não ser que você compre de um fornecedor que envie para você. Porém, gente, pouco importa para ele se vai ser apreendido ou não, porque ele já recebeu o dinheiro. Claro que ele não quer que isso aconteça. Porém, se acontecer, o risco é todo seu. Então, tem que pensar muito bem antes de comprar em fornecedores, né? Porque se esse tipo de ocasião acontecer com a sua encomenda, você comprando por fora de plataformas confiáveis, você acaba que perdendo a mercadoria. Porém, galera, nós conseguimos aí desenvolver um método para a gente continuar fazendo as nossas importações, tanto de Xiaomi, quanto também de iPhone, comprando já sem esse risco aí de ter essas taxas super altas, de você pagar taxa, de pagar CMS, e acabar que nem valendo a pena essa importação que você fez, mesmo que ele seja taxado no valor declarado, porque agora também vai ter o ICMS, fora o risco que você corre do seu produto ser taxado e montado, e muitas vezes, o seu produto chega no Brasil, demora 15, 20, 30 dias somente para ser fiscalizado. E com o nosso método, os produtos estão chegando com 12, 15, 20 dias, já muito mais rapidamente e você já sabendo o valor final do seu produto que você quer comprar. Então, essas informações nós estamos passando lá no nosso grupo do Telegram, é para pessoas realmente selecionadas e que queiram realmente continuar importando esses produtos sem essas surpresas. Então, repito, as informações vão estar no nosso grupo do Telegram, entra lá para você ficar sabendo como que você vai fazer para continuar importando esses produtos mais tranquilamente, sem esses riscos aí, hoje. Se compra no Brasil, tem risco, se vai importar fora do remesso conforme, tem risco de ser taxado, multado, ser taxado no valor baixo, porém agora tem ICMS. Se vai comprar no Brasil, tem um risco aí do seu produto ser apreendido e acabar nem chegando para você, tem lojas que também já não envia. Então, gente, realmente o negócio está ficando bem complicado para a gente comprar do modelo regular, que a gente vinha continuando importando, mas realmente está bem difícil, mas descobrimos esse método aí para a gente continuar fazendo nossas importações mais tranquilamente. Porém, mais uma vez, somente no nosso grupo do Telegram, inclusive, chegou um aparelho, certo? Nós vamos fazer um box para vocês e vou trazer também mais outros detalhes sobre esse assunto. Ficamos por aqui e aguardo, claro, todos vocês em um próximo vídeo e próximo vídeo, provavelmente, vídeo de unboxing de produto que chegou aqui para a gente já, tranquilo, nesse método, muito rápido e você vai economizar muito e vai receber a sua encomenda muito mais rapidamente. Fui! Tchau! Tchau! Tchau.